Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é de cabelo! Vídeo de cabelo nacional e baratinho Hoje eu venho falando desse produto famosinho, super barato, o Yamasterol Quando eu tava no Brasil, eu postei essa foto aí, perguntando o que vocês queriam que eu testasse E metade dos comentários foi desse Yamasterol aí Aí fui lá pro Passado de Osas Nunca tinham ouvido falar desse Yamasterol na vida Na hora que eu olhei o produto, vi o preço, eu até voltei na foto pra chegar que era isso mesmo que vocês estavam pedindo Paguei R$2,99 no bichinho, trouxe pra casa super desconfiado Falei, como assim? O povo tá me indicando esse produto de R$2,99 Mas comprei, trouxe pra casa e ele é um produto do meu bom brilho, né? Ele tem mil utilidades, assim, vem na descrição dele, um monte de coisa Você tem cinco maneiras de usá-lo, né? Acho que anda na piscina, depois da piscina, com hidratação, banho de creme, depois do churrasco Amei, me surpreendi demais, assim, depois que eu trouxe pra casa, usei Aí que eu fui pesquisar na internet, vi que ele tava famosinho E realmente ele faz muito jus a forma dele, porque ele é um produto muito acessível e muito barato E quem quer ver como pôr aqui no canal, já me conhece, já sabe, né? Que eu fui baixar a ficha do trem, descobrir a história de vida, né? Todos os ingredientes, por que ele era tão bom E fui vasculhar a fórmula inteira desse produto, né? Por quê? Muitas vezes a gente tem no mercado produtos que dão maciez, dão brilho instantâneo Mas são produtos mascarados, né? Ele tem aquele efeito visualmente bonito, ele dá um efeito momentaneamente saudável pro cabelo Aquele cabelo com brilho, maciez Só que ele é um produto mascarado O efeito é momentâneo, é só por fora, é uma máscara Alguns produtos podem até trazer o efeito contrário danificando o seu fio, né? Como uma grande concentração de óleo mineral, por exemplo Não que toda máscara que tem óleo mineral seja ruim ao cabelo, vai danificar o cabelo, tá? Isso depende muito da concentração do óleo mineral ou da parafina que tem na máscara Mas isso é assunto português Enfim, gente É difícil encontrar um produto barato, acessível, que tenha uma fórmula boa Uma fórmula muito natural e que você vai ver um resultado super legal que o bichinho aqui tem Vou falar rapidinho pra vocês os ingredientes que tem na fórmula Começa com o Aqua, que é usado como um emoliente, dá uma sensação de condicionamento Depois tem o Cetil Alcohol, que ele é usado pra dar consistência no produto Depois tem o Stereo Alcohol, acho que é assim que fala Que é também um emoliente muito comum usado nos cosméticos, né? E também pra manter toda a formulação do produto intacta Depois tem o Propil Paraben, que é um conservante à base de água e ele não é agressivo aos fios Tem o CI19140, que é a coloração, né? O amarelinho no caso Tem Parfume, né? Que é o perfume Gente, sabe o que ele lembra? Quando eu era pequena eu usava aquele Neutrox Ele lembra o cheiro do Neutrox, assim, sabe? De creme bem antigo, ele tem esse cheiro E no final tem o Aloe Barbadensis, não sei se é assim que pronuncia Mas que é basicamente a babosa, né? A gente sabe que babosa é uma planta extremamente hidratante 90% da babosa é constituída por água e nutriente Então é um extrato super leve pra produtos E por último tem o Depantanol, que é outro ativo extremamente hidratante Além de hidratar, ele ajuda a reter a hidratação no fio E é super conhecido por dar muito brilho ao cabelo A fórmula dele é bem básica, não é nada milagrosa É um creme de hidratação, é um creme bem leve Mas às vezes é isso que a gente precisa As empresas, às vezes, elas colocam tanta coisa na máscara Colocam coisa boa, colocam produtos naturais Mas colocam tantos químicos também Que acabam pesando no cabelo Algumas máscaras danificam E aqui você tem uma máscara extremamente acessível Super leve, super natural Não é uma máscara de hidratação intensa Mas é uma máscara de hidratação muito gostosa Leve, que dá um brilho, uma maciez pro cabelo O resultado dela me lembra Acresce pelo que é a minha máscara de hidratação preferida Só que, meu, ela só custa... só paguei R$2,99 Desse pote aqui Claro que eu sempre alterno Porque é sempre bom que o cabelo receba outros ativos De outras máscaras, outros ingredientes Mas o efeito dela de hidratação é sensacional Porém, eu que adoro fazer minhas misturadas, vocês sabem Falei, pô, se essa máscara é boa, vamos usar ela Resolvi fazer uma cautelização Já que eu nunca trouxe cautelização aqui pro canal Resolvi fazer uma cautelização com remasterol Cautelização, pra quem não sabe, é um tratamento que acrescenta a proteína dos fios E no caso ele é feito com queratina Eu comprei uma queratina quando eu tava no Brasil Essa aqui da Lacan Gente, eu não sei, eu nunca ouvi falar dessa marca Mas a mulher falou que era a melhor que tinha lá Aí eu comprei já pra fazer uma cautelização aqui no canal É um tratamento de reconstrução Corpa muito o fio, que é muito importante, né? Porque quando a gente tá com o cabelo danificado A gente fica com uma carência de massa, né? Então ele recupera essa massa Renato, fui no cabeleireiro ontem Acabei com meu cabelo Meu cabelo tá só a pó da rabiola Passou um beito, o fio quebra Não faz cautelização Por quê? A cautelização, ela precisa ser finalizada com um instrumento de calor No caso, a chapinha ou uma escopa Chapinha no caso, né? Pra fechar bem a cutícula E fechar a queratina dentro do fio Então se o seu cabelo tá muito fragilizado Não coloque o instrumento de calor no seu cabelo agora Eu fiz um vídeo em que eu fiz um tratamento de um mês com vocês Passo a passo pra recuperar cabelos danificados Então eu vou deixar o link aqui no box de informações Fica todos os espaços desse vídeo E depois você vem com esse passo da cautelização Porque mesmo que seja um processo pra cabelos danificados Eu não recomendo se o seu cabelo tá muito danificado Você usar uma chapinha no seu cabelo Então vai ajudar muito a recuperar seu cabelo Ou manter seu cabelo No meu caso, eu já tô com o cabelo bem recuperado Mas eu uso pra fazer uma manutenção Pra fazer uma vez por mês Ou dependendo se o seu cabelo ainda tá ressecado Uma vez a cada 15 dias você pode fazer a cautelização Pra manter os fios, pra proteger os fios Pra enrijecer o fio, trazer mais força ao fio Então é um tratamento excelente Mas não se o seu cabelo tá muito, muito, muito danificado Cacheadas que não alisam o cabelo Também podem fazer Só não vai dar um resultado tão eficiente Como se você selasse a cutícula com um instrumento de calor, tá? Não alisa o cabelo, tá? Caserização caseira não alisa o cabelo Algumas de salão alisam, tá? Só pra falar que deu um efeito maravilhoso Não sei o que, né? Mas eles botam uns formalzinhos ali na fórmula Tô falando de todo salão de cabeleireiro não, né? Mas alguns fazem isso Que aí você sabe aquela sensação Nossa, meu cabelo tá até mais liso Tá todo alinhado Mas tá lá, o cabelo todo arregaçado Porque tinha formal na fórmula, né? Mas essa aqui, a queratina pura Ela não alisa o cabelo, tá? A única função é realmente Reconstruir a fibra capilar E aí eu vou fazer com Yamasterol Porque é uma máscara de hidratação que eu gostei muito Pode usar só Yamasterol Que eu te garanto que você vai amar a hidratação Mas hoje eu vou fazer a cauterização com ele E você pode também usar outros cremes Se o seu cabelo tá muito detonado Eu recomendo até que você use uma máscara de reconstrução junto Tem várias máscaras nesse vídeo Que eu deixei aqui linkado pra vocês Tem várias opções de máscaras reconstrutoras nesse vídeo Então você pode usar com uma máscara de reconstrução Mas no meu caso Como o meu cabelo não tá detonado Eu gosto que fique um aspecto mais leve Então olha, eu fiz Mas meu cabelo tá super leve Foi uma reconstrução E meu cabelo tá super leve Super macio Então não peça Dependendo do tipo de máscara que você vai usar Então vamos lá Lavei o cabelo só com shampoo Já desembaracei E vou pra aplicação da máscara A consistência do Yamasterol Ela é bem líquida Ela lembra a consistência de um condicionador Que por sinal é uma das finalidades dele também E começa a enluvar o cabelo Deixa eu ir por 20 minutos mais ou menos Que é o tempo indicado por eles na máscara Depois disso lavei o cabelo só com água Só pra tirar o excesso do creme E venho com a queratina Essa minha é da Lacan Gostei bastante dela Paguei só 12 reais Mas pode ser de qualquer marca Desde que seja sem enxave Porque nós vamos deixar ela no cabelo E com enxave não pode deixar Tem que lavar Então é importante que você compre sem enxave E aí eu aplico no comprimento do cabelo Principalmente nas pontas Mas é bem pouco gente Menos é mais aí E finalizo com o secador E com a chapinha E esse é o resultado Mesmo sendo uma reconstrução Deu muito brilho Muita maciez E ficou muito leve Porque eu usei com Yamasterol Que influenciou muito no resultado Por não ser uma máscara nada pesada Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do produto de hoje Se você gostou de essa roupa Deixa o seu gostei aqui pra mim Clica no gostei Deixa outras opções de produtos Que vocês querem que eu teste Que você sabe que aqui é um rock mesmo Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau